Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui no csgo.net pra abrirmos muitas caixas E uma observação, eu quero um skin em especifico, não vou contar agora, pause esse vídeo, desce nos comentários e me diga Qual skin vocês acham que eu quero tentar pegar no vídeo de hoje? Vamos dar uma chance pra galera aqui do chat da Twitch, qual skin eu quero pegar? Vamos deixar aqui a galera falando, vou ler aqui Ator de Hollywood, eu sou o seu ator, Butterfly, Hydra, Butterfly Emerald, Butterfly Lord, mas não tem no csgo.net essas skins Queria pegar, eu até quero velho, eu quero, eu quero Vamos aqui no csgo.net, estamos com 700 dólares, 700 bonus points Se você quiser depositar no csgo.net, entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULRO pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Lembrando que além de ganhar os 40% de bônus, mano 40% é assim, você depositou 10, você recebe 14, você depositou 1.000, você recebe 1.400, você depositou 100.000, você vai receber 140.000 Qualquer valor que você depositar é 40% acima do valor que vai entrar, velho, é absurdo E além desses 40%, você ainda participa do sorteio mensal E o sorteio mensal do mês de outubro é o mais absurdo do canal até hoje São 8.700 reais dividido em 5 vencedores São 5 facas Doppler 5 facas Doppler absurdas Então pra você participar do sorteio mensal do mês de outubro é só entrar no csgo.net Usar o cupom SAULRO e preencher o formulário O link do formulário está aí na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom, maior é a sua chance de ganhar Inclusive está faltando eu pegar uma faquinha Que é a FLIP FLIP Doppler Será que eu consigo pegar ela hoje de uma vez, velho? Pelo amor de Deus, eu estou numa cota tentando pegar essa FLIP e não consigo, velho 10% Pra já começar com o pé direito Não veio de primeira Não veio de primeira, mas eu vou tentar de novo Vou tentar mais uma vez uma FLIP Doppler 10% Agora vem, velho, agora vem Não veio de novo não Bora, clã, vamos abrir aqui 5 caixas do Falenzão de uma vez, velho 5 do Falenzão de uma vez Saulo, abre 10 na caixa JECA MIX Que caixa é essa, JECA MIX? Que caixa que é essa? JECA MIX Nossa, mamilha a primeira caixa do Falenzão, velho Ó, o cara acabou de ganhar uma faca na caixa Good Game, velho Vou mostrar quanto que custa a caixa Good Game, vocês Ziquei com o olhar, velho Ziquei com o olhar Essa caixa custa 7 dólares Ele ganhou uma faca Ó, eu ganhei uma Dragonfire Ok, eu achei Caralho, o Rodrigo Faro tá abrindo caixa do Sérgio Cibonete Aca... Quê? É o quê? Eu vou fazer igual Eu vou, eu vou, eu vou fazer igual Foda-se, 33% Ah, já perdi Quando eu tô querendo uma Duct Tape Pronto Caralho, graças a Deus E eu ganharia com pouca porcentagem, viu Velho, eu ganharia com um porcento, mano Eu ganho, eu ganharia com um porcento Puta, gastei meu um porcento com trinta e três Cinco porcento, vai É a dobradinha Puta, que pariu Descobri o bug do site, irmão Descobri o bug do site Rende o app do Kit Tape pra carambite fade sempre dar certo Que isso, velho Chama, chama, chama Mano, vamos tentar fazer mais uma vez? Ah, não é possível Olha o que que temos aqui Temos a K-Gold Arra... Arrabesque Arrabesque, sei lá Seis mil dólares Quer ver, eu vou pegar ela com um porcento Porra, cem dólares é um porcento pra pegar ela, velho Cem dólares, oitenta e cinco Não, vamos na dupe dupe de tape, mano Dupe dupe de tape, sei lá como é que se fala, mano, essa porra Eu quero trinta e três porcento, padrão Vem, vem, Luvinha Vem, vem, Luvinha Vamos tentar de novo É nossa Será, velho Não é possível Não, não É só uma vez por conta É só uma vez por conta Descobri É uma vez por conta Não dá pra... Mano, eu vou fazer com um porcento nessa aqui, velho Mano, todo o meu saldo Dá pra fazer um aprimoramento com seis por cento Todo o meu saldo Vai, oitenta e nove, dó Eu quero essa daqui Cadê? Pegaram, velho Pegaram Caralho, alguém pegou Vamos tentar a Hydra do deserto, então A Hydra, a Hydra Dois por cento pra Hydra Mano, a gente já tá no profite absurdo, né? A gente já tá no profite absurdo Todo o saldo tentando pegar a Alp Hydra Bora Dois por cento Primeiro falhou, velho Só mais um, então Só mais um Tá, 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 tá Parei, 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 parei Vamos tentar pegar uma luva aqui E ficar de boa Já pegamos uma Carambit Fade Aí a gente solicita Carambit Fade Vou pegar uma luvinha aqui também Pra combinar com a Fade Deixa eu ver Puta Peraí, quanto que vai seguir? 125, a gente pega uma flip Trinta e sete por cento, fé Mano, essa flip não quer ser minha Essa flip não quer ser minha de jeito Nenhum É, o que ela quer, né? Então tá, peguei a flip de vocês Na verdade ela é de vocês Não é minha E vou pegar essa Carambit Fade, velho Se ela vier uma porcentagem alta de Fade Eu aceito Eu pego pra mim Agora se ela não vier com uma porcentagem alta de Fade Eu não vou pegar não Vou devolver pro site Depois eu vejo o que eu faço Talvez trocar ela por uma Butterfly Seja a melhor opção Até porque eu prefiro a Butterfly do que a Carambit Ah, e quero mostrar pra vocês também Meu novo kit no CS Vou mostrar pra vocês agora Ó, aqui tá a Alp Fade, né? Da Rifa, inclusive Se você ainda não comprou sua Rifa O link da Rifa tá na descrição Custa R$1,00 pra participar do sorteio Mano, papo 10 Às vezes você tem R$1,00 parado aí Uma moedinha de R$1,00 A gente vai dar uma olhada dentro do jogo Pra ver se vale a pena aceitar ela ou não Ela tá nova de fábrica Vale R$9.500 Vamos ver como é que ela tá Float 0.05 Tá ligado? É uma faca de R$9.500 Float Badaraz total Agora eu quero ver se ela tá com uma quantidade boa de Fade Pelo menos Ó, vamos ver aqui ó Carambit Pater 946 85 Velho Float Badaraz Fade Badaraz Essa Fade vai rodar Depois a gente solicita outra, irmão Vamos ver aqui A flip Nossa Diferente da Fade A flipzinha de vocês tá linda Float dela 0.01 Olha É de vocês essa faca, velho É pra quem depositar lá no csgo.net Manda print no formulário que tá aí na descrição Então, meus lindos Eu quero ver agora Quanto que a gente conseguiu Transformar em R$9.500 Porque, mano, foram tentativas seguidas de Profit Ó, aprimoramento A gente conseguiu R$48 Fazer virar R$105 Então, a partir de R$48 A gente fez R$1.400 Só que, na verdade, ela vale R$9.500 Então, vamos descobrir quanto é R$48 em reais R$48 A gente fez R$265 Virar R$9.500 Vamos ver uma calculadora de regra de 3 Uma calculadorazinha aqui De regra de 3 Padrão R$264 Quero ver quantas vezes Esse valor multiplicou, velho Então, se R$9.500 É R$1 Quanto que é R$264? Mano, a gente teria 0.02% de chance de fazer Papo 10 0.02 Essa seria a porcentagem De eu conseguir fazer R$264 Virar R$9.500 É, 0.2 Perdão 0.2 Seria a porcentagem Porque eu coloquei pra 1 Na verdade é pra 100 Aí, ó Mais ou menos 36 vezes Tá ligado? 36 vezes o valor Dessa luvinha Dessa luvinha não, né? Desses 50 dólares Que a gente colocou Então, meus lindos Esse foi o vídeo Vamos ver aí no próximo episódio Aqui do canal O que a gente vai fazer Com essa caramba de fade Fechou? Eu venho nessa Um beijão do salvo Pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho